E aí, manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o Deni, sou trazendo mais um vídeo pro canal, pera aí que tá muito alto, pera, pera. Mais um vídeo de salsagem meme, rapaziada, e dessa vez, mano, jogando com ping alto, por que, Deni? Tu não tava jogando com ping alto poucos dias, mano? É, porque eu não achei ninguém pra jogar duo comigo, tá ligado? Que merda, hein? E minha conta é velha, então, pra eu me jogar com ping baixo, eu teria que ter uma conta nova. É, ué. Ou então, ter um amigo com conta nova, como eu não tô jogando com nenhum amigo, então, a conta vai ficar com ping alto mesmo. Mas eu tô nem aí, mano. O que importa é você ser bom, mano. Ping é só um detalhe. Claro que vai dificultar pra caralho. Olha o que é isso. Aí sim, hein? Aí, começou bem, hein? Mas enfim, rapaziada, o foco não vai ser gameplay, então, só vou fazer uma gameplay mesmo, só pra falar um pouco sobre salsagem meme. Esse é o objetivo do vídeo, falar um pouco sobre o jogo, dar a minha opinião, o que é que eu acho sobre o jogo, tá ligado? Tipo, dar uma opinião mesmo, paradinhas assim, tá ligado? Dar aquela leve, como é que eu posso dizer, opiniãozinha sobre o que eu acho do jogo, como é que eu tô, é... Me sentindo... Não, peraí. O que é que eu tô sentindo jogando o jogo? Peraí, mano. Peraí, tá estranho isso aqui, hein, velho? Peraí, mano. Peraí, eu achei a palavra correta, velho. Agora demora. Enfim, vou dar meu feedback sobre o jogo, mano. Como assim feedback, mano? Eu vou meio que falar o que eu tô achando do jogo, mano. Pô, como é que você tá o jogo pra você, mano? Enfim, o jogo pra mim tá bom, mano. Tá perfeito. Se eu não bebi, sincero, velho. O jogo tá perfeito. Fala que tem uma espécie... Tem coisas que precisam melhorar, né? Especialmente minha narração. Ó, delay. Não, que delay. Mas eu consegui. Enfim, provavelmente eu vou morrer nessa partida e não vai ser poucas vezes. Mas enfim, tropinha. Estou gostando muito do Sasage Man, mano. Sendo bem sincero, é o jogo mais perfeito do que eu já vi na minha vida. Quer dizer, às vezes não. É sério, mano. Ah, Danny, mas o gráfico dele é feio, mano. Ninguém mexe no gráfico, pelo amor de Deus, cara. Nem tudo na vida é gráfico, velho. O que importa é a jogabilidade e o jogo tá bom, mano. O jogo tá bom, tá perfeito, mano. Sendo bem sincero. Entregada a minha opinião de jogador. Mano, quer um jogo com gráfico bonito? Mano, compra um Playstation 5, velho. Jogo pra selar tem que ser movimentação. Jogabilidade boa. E principalmente um jogo ter o menos debugs possível. Menos bagulho apelão possível. Menos crash. Então, pro jogo ser bom pra mim é só rodar liso. Não ter nenhuma trapaça. Né? Porque a gente odeia isso. E outra, é uma parada bem top, top de linha mesmo. É... Enfim... Rodar liso, tá ligado? Eu não sei. Eu acho que já falei isso, mano. Mas como eu sou esquecido, então... Tô nem aí, velho. Peraí que a arma caiu. Ah, beleza. Já veio direto pra cá. Enfim, rapaz. O jogo tá muito bom. Tá me agradando muito mesmo. Tanto é que eu instalei o Free Fire já. Ai, graças a Deus. É um jogo que tem muitas paradas que são bem reais. Outras paradas já não são. Tipo o gráfico. Foda-se o gráfico, mano. Tá ligado? Não tô nem aí pra gráfico, não, mano. Eu quero jogar um jogo... Ó, com a mecânica boa. Jogabilidade interessante. Divertido. Fofo. Igual o Sasage Man, mano. Ô. Jogo lisão, tá ligado? Então, o que eu acharia é legal eles focarem no jogo rodar liso. Gostosinho. Pegar aí o que? O Nokia. E passar... Instalar o jogo no Nokia aí que nem Android seja e pegue o jogo. Tá ligado? Isso que eu quero, mano. É um jogo lisão. E muito divertido, tá ligado? Tô nem aí, velho. Tô cagando pra gráfico, velho. Não quero nem saber de gráfico. Se vocês quiserem botar na resolução bosta aí o jogo rodando liso, velho. É o que importa pra mim, tá ligado? Então, essa é a minha opinião, velho. O jogo tá rodando muito bem no meu celular. É que o meu celular é bem ruim, tá ligado? O meu celular é muito ruim e tá rodando até que bem. Muito bem até, tá ligado? Vai ter play aqui, velho. Tô com medo de... Enfim, tretar com o play porque eu tô jogando com medo de ping. Minha internet hoje tá bem ruim, velho. Mas, ó, pra vocês perceberem, velho. Ó isso. É não larga, velho. Ó isso, velho. Pelo amor de Deus, mano. O jogo tá lindo, velho. Tá gostoso demais. E ainda que precisa ser corrigido alguns bugs aí. Porque, tipo, alguns travamentos não é do meu celular, não. Às vezes é da internet. Então, às vezes não é do celular, tá ligado? É porque o jogo ainda não tá totalmente otimizado, né? Não tá ótimo ainda, não. Só tá bom. Quando ficar ótimo, vai ficar otimizado. Aí vai ficar muito ótimo, tá ligado? E sobre as habilidades, rapaziada. As habilidades desse jogo tá perfeito. O jogo, por favor, Salsage Man. Não modifique nada, velho. Tá perfeito, mano. Vocês criaram a coisa mais linda do mundo, tá ligado? Ah, dele. Pô, velho. Para de babar ovo. Mano, que nada. É minha opinião, velho. Foda-se. Tá ligado? Eu tô gostando muito do jogo, velho. E é isso. Olha isso, mano. Olha isso. Lisão. Sem ser agressiva. Pô, o jogo tá bom demais, velho. Na moral. Aí, ó. Tem uns lagzinhos aí, pá. Mas dá pra ser... Ah, é play aqui. Dá pra ser corrigido, tá ligado? Mas acho que também deve ser meu ping, velho. Vocês botam a fé? Peraí que deu uma lagzinha. Ah, é. Eu tô puxando errado a mira. Tá igual o tio ativo. Eu tô ativado. Não é possível um negócio disso, não. Tem que testar pra ver se meu jogo não tá atirando sozinho, velho. É que eu tenho que testar num cara, velho. Porque tem vez em quando... De vez em quando aí... Cai na configuração de tiro automático. Aí é meio chato, velho. Ali deu umas lagadas, rapaziada. Que eu acho que foi o ping, mano. Ele não é acostumado a estar lagando desse jeito, não. Tá ligado? Seis minutos de vídeo, rapaziada. Na moral, velho. Seis minutos de vídeo aí é só elogiar no jogo. Mas é porque é isso. Eu nunca gostei de falar, velho. Tem que elogiar, mano. Mas também o jogo tem que correr atrás de umas paradinhas aí que tá deixando... Tá faltando aí, tá ligado? Tipo, você tá deixando a desejar. O jogo tem que parar com esses... Tipo, não é que é travamento. É tipo, paralisação de tela, tá ligado? Como assim, Denny? Paralisação, mano? Porque o jogo, de vez em quando... Ele dá umas paradinhas, umas travadinhas, tá ligado? Tipo, não é que é travada, mano. Ele dá umas congeladas de imagem. Mas isso aqui é pra todo mundo. Pelo que parece, né? Pera esse cara, velho. Se ele tá tirando sozinho. Deixa eu testar aqui, aproveitando. Tá tirando sozinho. Tá tirando sozinho. Tem que desativar essa bosta. Pera aí, rapaziada. Tem que desativar isso aqui. Mano, eu mexi no zúco, nas configuração aqui. Mas não tenho certeza se eu tirei o autofire. Não, nunca. Não, eu não tirei. Pera aí. Mano, eu não tirei. Onde é que seria o autofire, velho? Que é o autotiro automático. Mano, o jogo tá tirando sozinho, velho. Eu não sei tirar, velho. Que bosta. Eu dei uma mexida na configuração. E acabou que eu botei sem querer pra tirar sozinho. Tem cara aqui. Vamos ver se eu sou a lenda. Nu. Travou. Agora travou. Olha aí, ó. Congelada de imagem, rapaziada. O que eu falo? Nu. Morri, velho. O ping tá muito bugado. Bom, rapaziada. Eu não sei se eu finalizo o vídeo aqui, velho. Acho que eu vou tentar tirar esse negócio do autofire. Tiro automático. Beleza, tropinha. É... Só concretizando mesmo o finalzinho desse vídeo. Meu ping tá ruim. Então o jogo tá travando pra caralho. Por conta disso. Tá aí. Mas é isso, mano. Só vim mesmo nesse vídeo comentar um pouco sobre o Sassajimane. O que eu tô achando, pá. Enfim, dá o meu feedback, né. Não sei se fala assim, mas... Dá a minha opinião sobre o que eu tô achando do jogo, tá ligado? Enfim, velho. E sobre gráficos... Enfim. O jogo em geral tá me agradando pra caralho. Tipo, o jogo tá perfeito pra mim. Claro que tem os bugs que precisa ser cogido. Esses bugsinho de tá travando... É... Travando não. Tá congelando a imagem. Eu não sei se é do... Se é o meu celular, tá ligado? Eu acho que deve ser do jogo isso. Então... As únicas paradinhas que precisa ser melhoradas É essas partes de otimizações aí. De algumas... Bugadas que tá dando. O servidor pra chegar logo no Brasil, pá. Essas paradas bem simples, tá ligado? Mas o jogo em si tá me agradando pra caralho. Tô achando esse jogo muito perfeito. Também vou testar aqui se o Auto Fire ainda, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ali é um cara não. Eu quero testar num cara, velho. Só pra ver se o Auto Fire tá ligado ainda. E é isso, mano. Só finalizando mesmo. Tô adorando o jogo, velho. Tá muito bom o jogo. Tá bem levinho. Claro que dá pra otimizar ainda mais um pouco. Mas é isso, minha tropa. Deixa eu só testar aqui que eu... Tá ativado, velho. Nu! Morri, velho. Tá ativado ainda, tropinha. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi um vídeo bem top, porque o meu ping tá muito alto. E o jogo tá lagando pra caralho. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Já se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Já quase não sai a voz. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Fui. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri